Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje estou aqui com Maria Fernanda. Comigo! Vai ser um tempinho, né, miga, que você não vinha para o canal. Faz um aninho aí. É, a gente já não se via. Fazia um ano vim para São Paulo e juntamos o útil ao agradável. Hoje a gente vai falar sobre as principais diferenças entre fazer o intercâmbio na Inglaterra e o intercâmbio nos Estados Unidos. Miga, você fez um ano e meio, né, em Londres, não foi? Isso, eu morei em Londres um ano e meio, fiz mestrado lá em comunicação de moda no Instituto Marangoni, que é uma escola italiana, na real, mas que também tem em Londres. Que é mega famosa, né, tem vários campos em outros lugares também. Sim. E eu fiquei um ano e meio nos Estados Unidos, então vai ser legal porque a gente ali vivenciou, né, pelo mesmo tempo e a gente trouxe alguns tópicos, começando pelo processo de visto. Como é que é esse processo de visto para você estudar por tanto tempo na Inglaterra? Gente, é super complicado, na verdade. Tem muita burocracia e é um processo caro também. No meu caso, que foi para aplicar para mestrado, eu tinha que ter, por exemplo, meu currículo traduzido, tudo com aquele tradutor certificado, sabe? Sim, que é super caro. E que tem que ser só essa pessoa, né? Enfim, todo esse processo. E aí depois que você faz isso tudo, você também tem que prestar o Wild. Você teve que fazer uma prova? Não. Ah, porque você foi para estudar também no ex, né? Isso, mas quem estuda... É que no caso foi mestrado. É, mas quem estuda nos Estados Unidos também precisa. Também precisa fazer. Você pode fazer o TOEFL ou o Wild. Eu escolhi o Wild. Só que aí eu fiz o Wild e tirei a nota que eu precisava. Só que não adiantou porque tinha que ser o Wild UK Visa. Que é especificamente se você vai para o Reino Unido, se você vai para os Estados Unidos, para a Austrália, para qualquer outro lugar que você precisa. É a mesma prova, mas é aplicada de um jeito diferente. Que é filmar a prova. Basicamente é isso. Eles filmam você fazendo a prova, sei lá, para ser mais seguro de que você mesmo está fazendo. Para vocês verem o nível de burocracia. E é mais caro. Tipo, aí eles arrumaram uns 500 reais e esse era quase mil. Era bem mais caro. Então, não esquece. Se você for para o Reino Unido, para a Inglaterra, tem que ser UK Visa. E fica preparado para essas burocracias. Exato. E aí depois você tem que ir na, como chama, consulado. Tem que pagar uma taxa. Eu não lembro mais exatamente quanto que é. Mas tem uma taxa, acho que uns 300, 400 libras por aí. Você tem que pagar direitinho, fazer entrevista lá para poder sair o seu visto. Demora um pouquinho. Mas rolou, assim. Não tive nenhum problema. Só foi um processo complicado e caro, na minha opinião. Mas eu acho que é um pouquinho diferente nos Estados Unidos. Eu fui como au pair, né? Então era um estilo de intercâmbio que é um pouco mais fácil. Você tem umas horas ali que você pode estudar durante o seu intercâmbio, enfim. E é um processo, assim, que eu tive que fazer meu application, buscar todos os documentos, ficar online. Só que era um processo gostoso porque você via, tipo, na prática acontecendo. Quando é documento, você, tipo, tá, tô assinando isso não sei pra quê, tô certificando isso não sei pra quê. Mas aquilo lá era algo mais palpável, né? Então eu escolhi a família e tal. E depois disso era ir no consulado, tirar o visto. E essa coisa que a gente já conhece, que acontece também nos vistos de turista. Sim. Mas, nos Estados Unidos, quando você vai pra estudar, como a Maffê foi pra estudar na Inglaterra, também tem um pouquinho de burocracia. Tem que tirar o TOEFL, você tem que passar numa universidade americana, que às vezes é mega difícil. Ele te aceita primeiro, né? Exato. Isso também na Inglaterra. Você tem que primeiro ser aceito e a faculdade tem que te mandar essa liberação pra você aplicar pro visto. Exato. Não é que você só se matricula e começa a estudar, não. Então tem todas essas etapas, mas eu acho que faz parte do processo, né? Sim, com certeza. É assim, eu tô falando agora porque realmente foi muita burocracia, mas é super fazível. Tipo, dá pra fazer, dá pra ir. Temos a prova viva aqui. Que funciona. E a gente tava falando de libra, dólar e tal, e o próximo quesito que a gente trouxe aqui pra falar pra vocês é um pouco sobre a moeda, né? A libra hoje, no dia de hoje, está R$4,93 e o dólar R$3,90. Então a gente aí vê uma pequena diferença entre as duas moedas, o que de certa forma deixa os Estados Unidos ser um pouco mais barato. É verdade. Agora sim, quando eu fui, a diferença era ainda maior. É porque realmente o dólar agora tá muito caro. Era tipo, tava dois e tanto o dólar e a libra tava quatro e tanto, sabe? Então já tava mais ou menos isso, né? Então tem essa questão também, né? Tem que ver como que tá a política aí na época, porque você vai influenciar muito. Agora, apesar da libra ser muito cara, as coisas lá são mais baratas. Eu não sei comparar tantas coisas. Tipo, parece que rende mais, né? Exato. Tipo, você vai fazer mercado, sei lá, com 33 libras, eu comprava comida pra minha semana inteira, assim. Eu lembro de ter esse número na cabeça, que era mais ou menos isso. Eu separava 33 libras e ia fazer mercado da semana. E tipo, tinha coisa pra comer a semana inteira. Até sobrava e tal. Então, pensando por esse lado. Eu acho que o único ponto positivo nesse quesito nos Estados Unidos é que tipo, eletrônico e roupa, acaba sendo bem mais barato. Tipo, maquiagem, essas coisas meio que... Porque o povo lá é louco, né? Consumista e tal. E acaba essa parte sendo mais barata. Mas de fato, no mercado eu acho que é um pouco mais caro nos Estados Unidos. E quando a gente é intercambista, vai fazer compra no mercado, tá tentando economizar. Nesse caso, a libra, ela parece que rende mais mesmo. Verdade. O próximo quesito é oportunidades. E nessa parte aqui, a gente queria falar um pouco sobre você poder ou não trabalhar. Oportunidades que o país em si dá pros estrangeiros. E como é que é lá na Inglaterra, amiga? Olha, lá... Primeiro, quando você aplica pra esse visto de estudante, como eu tive, que é o TFO, você recebe o BRP Card. Que é tipo, a sua identidade quando você mora lá. Então, uma coisa que é interessante é que ele te dá acesso a toda a parte de saúde. Que lá é pública. Então, por exemplo, você se registra num... Acho que chamava GP, alguma coisa assim. Que é tipo a clínica do seu bairro, assim, a mais próxima da sua casa. E quando você precisava de uma consulta médica, você podia ir lá. Eu não cheguei a fazer isso, graças a Deus, não precisei. Mas eu cheguei um dia, teve um gastrite muito forte e eu quis ir no hospital. E aí também, você chega com o seu BRP normal e você é atendido gratuitamente no hospital. Você não precisa de um plano de saúde, entendeu? Sim. E aí, beleza, atendido, normal. Mas se você quer ver um médico específico, aí seria nessa clínica e isso tudo foi de graça. A não ser que você queira realmente uma pessoa muito melhor, particular, aconteceu alguma coisa séria. Mas, pro geral, eu não precisei de nada de saúde. Não, isso faz toda a diferença. Isso é muito bom, porque é uma preocupação a menos e um gasto a menos também, né? É. E agora, em termos de trabalho, já é um pouco mais complicado. Antigamente, você podia aplicar pra serviço de estudante e tinha umas horas por semana que você podia trabalhar. Acho que eram 20 horas, né? É, eu nem sei mais que isso foi antes de eu ir. Quando eu fui, tinha mudado a política há pouco tempo. E agora, você não pode trabalhar nada se você tá indo estudar especificamente com esse visto. Acho que tem outras opções. Mas o mais comum pra fazer pós, mestrado, graduação, esse tipo de coisa, que é esse, você não pode trabalhar nada mais. Mesmo assim, enquanto você estuda na Inglaterra, você não pode trabalhar. A menos que uma empresa, uma multinacional, te contrate e você tenha um visto de trabalho. E você tem que mudar. Que é um visto de trabalho. É isso. É um outro processo. É. Agora, assim, se você tem cidadania europeia, que muita gente aqui no Brasil tem, aí você pode. Eles tão saindo da União Europeia, né? Mas ainda pode. Ainda pode. É. Tô saindo do trabalho. Eu não tenho. Eu só tinha esse. Agora, uma coisa que foi interessante do meu curso, inclusive foi um dos motivos que me fez escolher ele, é que nele fazia parte da grade do curso eu ter três meses de trabalho na minha área. Isso era muito legal. Não remunerado, né? Não remunerado. Mas valia muito como experiência. Como experiência de trabalho. Tanto que chamava work placement. Então, tipo, era uma experiência de trabalho mesmo que você ia ter. Então, como eu não tenho isso na União Europeia e eu queria muito ter a experiência de trabalhar lá, valeu bastante a pena. Já nos Estados Unidos, eles não têm sistema de saúde público. Então, você tem que ir com um plano, um seguro de viagem, né? Que cubra pelo menos 50 mil dólares. Mas, assim, se você vai ficar por muito tempo, eu indico você colocar mais algumas coisas nesse seguro. Porque não cobre esportes radicais, tipo aventura. Tem alguns planos que não cobrem essa parada odontológica. E aí, é um pouco mais difícil você ficar um ano, um ano e meio, dois anos lá fora. Você pode precisar. Teve uma vez que eu acabei tendo que ir para o hospital. E, tipo assim, sei lá, tomar um sorinho na veia foi 3 mil dólares. Não acredito. Uma amiga minha passou mal, estava com a garganta infeccionada, só queria tomar, tipo, um plazil ou um ibuprofeno, sei lá, uma coisa assim, na veia e 600 dólares. E era assim, tá? Lá não tem, não tem como você, tipo, ir até um posto de saúde e ser atendido. Então, essa parte da Inglaterra é ganha. É, assim, nesse ponto, verdade. Já tem a opção de, se você está querendo fazer um curso de idiomas, está no começo ali do aprendizado da língua e tem paciência com crianças, quer trabalhar um pouco lá fora, tem um programa de au pair, que foi o que eu fiz, que é maravilhoso. Você pode ter a chance de ficar até dois anos morando nos Estados Unidos, morando com uma host family. Enfim, tendo toda essa American life, assim. E é muito legal pra experiência mesmo, sabe? Acho que valeu muito. E você ganha junto, né? E você ainda recebe, tipo, 200 dólares por semana pra trabalhar e cuidar das crianças da sua host family. E, paralelo a isso, você estuda inglês. Então, é muito bacana. E essa é uma das formas, né? Porque se você, por exemplo, for fazer uma faculdade, depois, se você comprovar tantas semanas de faculdade ou tantos semestres que você vai ficar lá, você consegue aplicar pra estágios. Alguns remunerados, alguns não. Mas, ainda assim, te dão essa oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, que eu acho que faz diferença no seu currículo mais tarde, né? Só que, assim, ir pra trabalhar, tipo, ah, vou sair daqui e vou pra Miami trabalhar. Você tá indo pra ser ilegal, porque não existe isso. Tipo, você não pode trabalhar de nada. Não, não tem. E se você, como ela falou a mesma coisa, pra Inglaterra, também pros Estados Unidos. Tem que se você for contratado pra uma empresa antes, pra você tirar, sim, o seu vício de trabalho, aí você poderia ir. Mas é uma burocracia bem complicada, né? Tipo, tem muitas áreas que não passam por esse processo. As áreas que passam, tem, acho que, uma época específica no ano pra você poder ir. Não é só aplicar e vai. Aí tem um sorteio pra saber quais pessoas que vão. É uma polêmica. É, é polêmica, sim. Pesquisa um pouquinho mais antes de tirar as conclusões. O próximo é fazer amigos com as pessoas locais, fazer amigos com estrangeiros. Como é que foi pra ti? Tu acha que os ingleses são muito fechados ou... São. É que, na verdade, a questão de Londres, que foi onde eu morei, é que é uma cidade muito multicultural. Tem gente do mundo inteiro. Sim. É difícil encontrar os londrinhos. Você tava até contando pra mim, da minha viagem pra Budapeste, que foi engraçado. Porque eu saí um dia lá à noite e a gente conheceu cinco londrinos. Eu falei, gente, mas eu moro em Londres e não conheço. Agora eu tô aqui em Budapeste e tô conhecendo um grupo de cinco pessoas de lá. Tipo, eu achei engraçado. Porque, realmente, você não encontra. Tem gente do mundo inteiro. A minha sala eram nove pessoas, cada uma era de um país diferente. Caraca. E eu morava em uma residência estudantil com mais quatro pessoas, também de países diferentes. Tinha uma pessoa do Reino Unido, que foi um querido, a gente ficou amigo. Ok. Eu cheguei, mas todo o resto não era. Eu cheguei a conhecer mais pessoas de lá quando eu trabalhei mesmo. Porque eu trabalhei na Hunter Boots por três meses. E aí, realmente, muita gente que era realmente inglês, ou no máximo, irlandês, de algum lugar, ou escocês. Enfim, de algum lugar do Reino Unido. Mas aí foi quando eu conheci mais, realmente, mais inglês e convivi com eles, etc. Mas eu achei um pouco diferente, assim, em termos de ser fechado, que, por exemplo, do trabalho. É muito comum aqui a gente ir almoçar juntos, com a pessoa que você trabalha, ou marcar um happy hour, sair em uma cesta. E eles não fazem isso. Eles compravam ali uma comida rapidinha, um pret, aquelas coisas que já vem pronta, e comiam na mesa, trabalhando, sabe? Era muito, assim, corrido, assim. Eles não tinham essa coisa de confraternizar como a gente tem. De fazer, ai, toda sexta-feira é almoço feliz. Tem muito isso, assim, do dia de trabalho. E lá não tinha. Então, eu achei um pouco mais difícil. Mas, assim, fiz muita amizade. Você conhece gente do mundo inteiro. É muito rico culturalmente. É muito difícil você ir pro intercâmbio e não fazer amigos, né? E não fazer de algum lugar. Porque toda hora alguém vai estar no mesmo barco que você, estudando ali com a mafé na mesma sala que ela, tendo coisas em comum. E você acaba conversando e, enfim, vai criando uma amizade, né? É, principalmente se você vai estudar. Porque todo mundo acabou de se mudar na mesma época. Então, ninguém conhece nada também, né? Vocês já vão se juntar ali. Isso ajuda muito. Os Estados Unidos foi a mesma coisa. Eu não conhecia muito os locais, né? Salvo, tipo, minha host family e os vizinhos da minha host family. Que, por sinal, eram super queridos. E as pessoas sempre me perguntam, tipo, sobre preconceito nos Estados Unidos por ser brasileira. E eu não sofri nada disso. Eu também não. Foi super tranquilo. As pessoas, tipo, às vezes até ficavam felizes quando eu falava que era brasileira. Nossa, eu também não sei o que as pessoas têm com brasileiro, gente. Eu falava... Brasil nada! Era incrível. Adorava falar que era brasileira. Verdade. Então, foi tranquilo. E, amigos, eu também fiz do mundo todo. Claro, tinha alguns brasileiros no meio disso. Mas, brasileiros têm em todo lugar. Tão pra onde fugir. O próximo tópico é viajar, né? Se você tá fazendo um intercâmbio na Inglaterra, dá pra viajar pela Europa inteira, né? Dá pra viajar pela Europa inteira, gente. E é um absurdo. Lá eles têm algumas companhias aéreas que são as companhias locais. E que viajam ali só pela Europa mesmo. Tem a Vueling, tem a Rainer, tem a EasyJet. Essas três foram as que eu mais usei. E é muito barato. Se você fica de olho nas promoções... Eu lembro que eu fui pra Escócia e de volta gastei, sei lá, 30 e poucas libras. E são um preço que você não gasta nem aqui dentro do Brasil. Por exemplo, eu sou baiana e moro em São Paulo. Pra visitar minha família, tipo, fim de ano, que todo mundo tá indo pra lá, fica muito caro passar de mil reais, mais de mil e de volta. E lá eu gastava, sei lá, 100 reais, 150 e de volta pra outro país. Outro país. Eu fui pra Budapest. Eu fui pra Escócia. Eu fui pra Irlanda. Também foi muito barato pra poder ir. Eu nem lembro agora. Mas eu lembro que foi uma coisa assim, tipo, 30 e poucas libras e de volta. É muito barato. E lá você pega o metrô pra ir pros aeroportos. Então, eu já tinha o meu metrocard mesmo, que não chama o metrocard lá, que o metrocard é dos Estados Unidos, né? Isso, é o Oyster. O Oyster, isso, já tinha esquecido até. Usava o Oyster que você já pagava mesmo e ia pro aeroporto. E aí, aqui não, você tem que, tipo, não tem como, tem que pegar um táxi, tem que pegar um Uber, tem que, enfim, se virar de algum outro jeito que vai ser um pouco mais caro. É. E é louco como, tipo assim, tão perto e as culturas são tão diferentes, né? Você, tipo, passa uma fronteira, é outro país e você já vê tudo muito diferente. Acho que esse é um bacana da Europa. Isso é muito legal. E eu aproveitei, assim, eu foquei nisso, inclusive, falei, é isso que eu vou gastar meu dinheiro, eu quero viajar. E aí, fui pra vários lugares, porque eu sabia que era uma época que, assim, não voltava mais. Depois que tá no Brasil pra poder ir pra Europa, vai ser muito mais caro. Então, aproveitar enquanto tá lá. Tem uma facilidade, transporte é muito bom e essas empresas vão te ajudar a viajar pra muitos lugares com preço bom também. É, nos Estados Unidos, assim, viajar de uma ponta a outra dá, tipo, umas seis horas de avião, quase. Quatro horas de avião. Você ir pro Havaí é, tipo, quase dez horas de avião. Nossa! De dentro dos Estados Unidos. Então, assim, é muito grande, né? E é louco como a Califórnia, por exemplo, muda muito de Nova York. São lugares legais pra visitar, mas não são outros países. Eu conheci quinze estados dos Estados Unidos e pra mim foi meio que ver muito bem dessa diferença cultural. Nossa, quinze? Então, a gente também é bastante. Aham. São cinquenta. Eu conheci quinze. Cinquenta. Aham. Que máximo. Mas tem alguns, assim, que é, tipo, super interiorzão, que não vai ter nada pra você passar por lá. Mas tem alguns lugares muito bacanas, só que é muito mais caro, né? Então, às vezes, uma passagem de uma ponta a outra dos Estados Unidos, se você colocava um pouquinho a mais, já dava pra voltar pro Brasil. Pro Brasil, é. Realmente. É, não era sempre, né? Era mais, tipo, road trips, coisas de casco. Isso que eu pergunto, a gente chegou a fazer road trips. Várias. E esse que era o bacana das viagens nos Estados Unidos. Isso, você não ia pros outros países, mas, tipo, assim, você conseguia visitar outros estados em um final de semana e tal. Eu acho que, né, eu ainda prefiro a Europa. Aqui pra outro país é uma loucura, né? Você fala, nossa, eu conheci outro país, muda tudo, muda a comida, muda, nossa, absurdo. Língua, às vezes, né, idioma. Também. Ainda bem que todo mundo fala inglês, né? E falando em viajar e tal, uma coisa que a gente presta muita atenção e que muda muito, principalmente da comida brasileira, que pra mim é a melhor comida do mundo. Arroz e feijão ninguém bate. É a alimentação. Como é que era a alimentação, não só a sua, mas, tipo, assim, como você via a alimentação dos londrinos lá, da Inglaterra, de modo geral. E como é que era isso pra eles, assim? A alimentação, na Inglaterra, assim, os pratos típicos de lá, não são nada saudáveis. Fish and chips. Fish and chips é o quê? Peixe frito com batata frita. É só fritura. Mas você tá lá, como que não vai comer, né? E é tão bom. Aí, comi. Uma coisa que tem em todos os lugares, hambúrguer. Se você for num restaurante mais chique, ao mais de boa, vai ter hambúrguer. Em todo canto. Eu acho que já universalizou isso, né? Ah, mas eu não sei. Aqui no Brasil não é assim. Se você vai num restaurante específico de uma coisa, você vai ter aquela coisa. Exato. E tem a hamburgueria. É. Lá não, tem hambúrguer em todos os lugares. Tipo, você vai num restaurante de massa e tem hambúrguer. Tudo tem hambúrguer. É impressionante. Restaurante chique é o mais simples. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade porque eu achei a alimentação, assim, típica de lá, realmente nada saudável. Exato. Eu engordei bastante quando você tava lá. Engordei 10 quilos. Eu também. Olha isso. A gente é amiga do hotelinho. Até 10 quilos. Mas, claro, que foi culpa minha. Eu realmente quis vivenciar tudo demais. E aí, por exemplo, lá a cerveja Pint, né? Que é aquela cerveja desse tamanho. Maravilhosa. Você acha que tá tomando um copo de cerveja. Não, minha querida. Você tá tomando uma garrafa de cerveja. E era o comum. Ai, vamos no happy hour. Pede um Pint. Tem outro. Desse tamanho. Tem outro. Como que não engorda, né, gente? Aí depois come, lá, é pizza, é hambúrguer, é peixe frito, essas coisas. Claro. Queria deixar bem claro que tem muita opção saudável. Tem muitos lugares veganos de etiqueta quando você foi. Maravilhosos. Só que, assim, eu tava naquela coisa de quero vivenciar tudo. Então, você não tem amigos. A pessoa te chama pra sair. Você vai, né? Você quer conhecer gente. Você quer vivenciar aquele momento. Então, eu me deixei me levar muito nisso. É uma coisa que eu faria diferente em um próximo intercâmbio, em outra experiência dessas. Eu também. Sabe? Eu tentaria me ater mais à minha alimentação daqui. Porque eu poderia ter feito isso. Sim. E, tipo, experimentar lá as coisas aos poucos, né? Mas eu, nos Estados Unidos, também engordei 10 quilos porque eu queria experimentar tudo no começo. Tipo, nos três primeiros meses eu já engordei uns 7 quilos. Sério? O meu foi depois dos primeiros 5, 6, assim. Porque eu tava, tipo, meu, quero experimentar, quero experimentar, quero experimentar. Só que todo mundo sabe, né? Tipo, os Estados Unidos é um dos países que mais sofrem com obesidade. Graças ao universo maravilhoso, Denver, Colorado, que foi onde eu morei, é o estado mais healthy. Sério? É o estado mais saudável dos Estados Unidos. Lá as pessoas adoram, tipo, andar, caminhar, fazer escalada, enfim. Então, assim, eu via muitas opções mais saudáveis. Os meus hostes, eles eram vegetarianos. Sério? Então, nessa parte, tipo, eu achei que ia chegar lá e comer ovo com bacon no café da manhã. Mas não, eles tomavam... Lá é ovo com bacon no café da manhã. Tomavam um smoothie, eram, tipo, super healthies. Mas quando eu saía, o que é barato pra você comer nos Estados Unidos? Um hambúrguer é, tipo, 50 centavos. Uma salada é 5 dólares, sabe? É isso também. Que também pegou muito pra mim. Comer saudável era muito mais caro. Exato. Exato. Isso também foi uma coisa que pegou muito pra mim. Então, acho que é meio parecido, né? Acho que é meio parecido. É, nesse sentido, acho que sim. Lá a gente não tem pint, né? Nos Estados Unidos, mas tem bastante Coca-Cola. Nossa, e é, tipo, cara, meu, você... McDonald's lá, é, tipo, nosso pequeno, o copo pequeno nem existe lá. O nosso... Mentira. O pequeno deles é, tipo, o médio nosso, assim. Gente, e doces, abditos também, né? Um litro e meio pra você tomar de Coca junto com o seu cheeseburger. Enfim, é louco, é louco. Donuts. Nossa, tem muitos doces absurdos. Isso também tem muito lá. Cook, né? Lá tem uns lugares de cook absurdos em Londres. Então, assim... É puxado, é puxado. Mas é gostoso, né, amiga? É muito maravilhoso. Tem que aproveitar mesmo. Eu digo até que eu não me arrependo. Eu faria diferente uma outra vez, mas eu não me arrependo porque eu acho que eu vivi... Tudo que tinha que viver, ó. Exatamente. Então, independente se for um intercâmbio na Inglaterra ou nos Estados Unidos, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, das diferenças. E isso, claro, foi uma percepção nossa, né? Pode ser que o seu amigo tenha uma percepção diferente. Não esquece de conferir o vídeo que eu fiz lá junto com a Maffê pro canal dela. Sim, eu estou postando o vídeo todos os dias sobre moda, um desafio, 100 dias de moda. E aí eu fui dar uma fustada no estilo da menina Michelle. Se você curte moda, vai lá, porque tem assuntos e vídeos muito, muito legais. Tem tudo que você imaginar sobre moda. Tem também alguns vlogs de viagem, de viagens que a Maffê já fez. É muito legal. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição e também o nosso vídeo que a gente fez juntos. Isso aí. Ah, e tem bastante sobre a minha experiência em Londres lá também. Tem muito. Tanto que foi assim que eu te conheci, né, amiga? Foi assim. Tem várias dicas de lugares pra ir, roteiros, etc. Maravilhoso. Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito. Curtir esse vídeo. Um beijo e tchau. Beijão. E aí